Flashback Esta merda está alagada Sneaky Peek Já sabia que estava um ali Mas não sabia que estava ali um gajo Matar sem perder vida é bom Matar sem perder vida Só tirou colete Eu vou matá-lo, não sei como Mas vou matá-lo E um Um Palace, um Jungle E um B Agora tens um CT Ah foi aquela que disse assim Mata CT afinal Foi uma sorte caralho de matar este gajo Ah já este aqui Este aqui Manei-lhe um end foi por sorte Não foi por skilling E agora Eu vou atear no mundo comigo Ah Este é o Este é traidor gajo Para plantar Eu não sei é como é que eu matei aquele gajo Tipo eu era para deixar de De disparar Olha o assalto está